aqui nos estúdios da Capital FM, infelizmente com pouco tempo, porque são oito e trinta e três já, né? O deputado Gilmar Fábio, que eu quero que depois já, antes de começar a entrevista, já quero que o Gilmar volte aqui, a gente marca depois, uma volta do Gilmar, pra gente conversar com mais tempo, porque o deputado Gilmar, além de ser meu amigo, é um deputado polêmico, e é um deputado que fala realmente com muita transparência as coisas que estão acontecendo. E a gente conversava aqui, antes de de começar a entrevista, e tava comentando com o deputado Gilmar alguns absurdos que a Assembleia Legislativa fez na questão da da revisão territorial do estado de Mato Grosso. E eu me me fazia referência a manifestação da prefeita Thelma de Oliveira de Chapada dos Guimarães, porque retiraram lá. Comunidades inteiras estruturadas. E passaram para para Campo Verde. A gente também ouviu no passado, só da Câmara de Santo Antônio, né? É, inclusive duas cachoeiras e uma mina. De pedra preciosa, que é o que é uma uma reserva importantíssima do município. Que historicamente é a Chapada dos Guimarães, não tem nada a ver com Campo Verde, que é o município produtor de soja. Deputado Gilmar Fábio, bom dia, bom dia, prazer tê-lo aqui. Que que cê, como é que isso passou na Assembleia Legislativa? Como é que foi esse processo? Bom dia, senador Antero, bom dia a todos os ouvintes. Quero aqui pedir desculpa pelo atraso, eu que me atrasei realmente, dormi um pouco demais, cê tá entendendo? Não é o trânsito, não, é que eu acordei desesperado pra vir pra cá, porque sempre quando sou convidado pra vir aqui, tenho um prazer imenso de vir, até porque também, como disse, você é uma rádio sincera e que fala direto com o povo. Eu quero dizer que essa questão eh das divisões dos municípios aí, nós cometemos um grande erro, entre eles eu, que lá também estava, até porque então diziam que tava tudo o quê? Que tava tudo de acordo, que foi feito tudo de acordo com os municípios e tal, tal, tal. Então a gente acabou passando em branco, se tá tudo o quê? Todo mundo disse sim, votamos acontece que não tava nada o quê? Teve apenas eh uma audiência pública em Cuiabá depois que já tinha feito. Aí veio o grito de quarenta e quatro municípios, entre os absurdos que ora o senhor falou aqui, senador, em relação a Telma, por exemplo, cê imagina, é como se a Praça da Sé de São Paulo, ó, não é mais, eh, a Praça da Sé não é mais de São Paulo, ela passou agora a ser de São Bernardo. Ora, meu Deus, aqui cê vai pra Santo Antônio, a história de Santo Antônio, mudou, foi tudo pra Barão, ontem o prefeito Valdezinho. Inclusive, Santo Antônio deu uma sacanagem com o Santo Antônio, parece que com a participação do deputado Wilson Santos. É. Que tirou ali, eh, ah, vai fazer o hospital Júlio Júlio Miller, vai, então, traz a reserva de Santo Antônio pra cá, virou Cuiabá, o hospital Júlio Miller. Absurdo, né? Não, então, então foram fazendo essas divisas conforme interessava alguém, certo? Ora, há alguns políticos que é melhor não citar o nome, porque eu não sei quem são verdadeiramente, outros empresários, outros, eh, que que vamos dizer aí? Ah, vou pertencer a tal lugar, vou dar um exemplo de Pochorel, Pochorel tem um pedacinho que dá soja ali perto de Primavera, o resto é pedra, dava diamante, acabou o diamante, acabou tudo, aí Primavera, o cara que tá ali, não é Primavera, o cara que tá ali, que é dono de uma terra ali, não quer pertencer a Pochorel, porque se eu vou te vender uma fazenda, fala que é em Pochorel, cê não quer nem ver, se eu falar pra você que é Primavera, cê fala é soja, certo? Aí já queria pertencer, num minuto, acordei, já tava levando também esse único pedaço que tinha de Pochorel, esse eu ainda dei conta de acudir e voltou pra então isso aí nós temos, entrei com um projeto ontem, para que nós possamos revogar tudo, tudo, o que tá errado, primeiro que foi feito errado, o processo exige debate, eu deixo a pública dos municípios, isso aí tá na Constituição Federal, o Supremo Tribunal já já posicionou nesse sentido, certo? Tá errado, então se os prefeitos entrar juridicamente, o que que vai ocorrer? Simplesmente vai ficar, aí vai ficar bonito, porque aí ninguém vai receber contribuição, nem o nem o município A, nem o município B, certo? Olha, Santo Antônio, por exemplo, o cara tem quatorze escolas que agora passa a pertencer a Barão e ele paga o professor. É desse chapado a mesma coisa. O cara de Santo Antônio vai pagar o professor, vai pra cadeia, porque tá pagando o professor pra outro município, tá entendendo como é que faz? Tem lá, por exemplo, ele fez lá um um posto de saúde avançado, não é um postinho, um posto grande pra atender também, vai ter que pagar os médicos profissionais agora para Barão do Belgado, quer dizer, fizemos um absurdo, me coloco também no meio, porque também votei, lá estava, e teria que ter olhado com mais cuidado ou ter discutido, apesar de que esses municípios só gritaram agora, também coitado, não sabia onde ia passar a linha, certo? Onde ia que passar as divisas. Então isso aí pode ter certeza, senador? Que eu tenho certeza que os deputados ontem mesmo, após apresentar o projeto, já recebi diversos, eh, apoio de diversos, entre ele o líder do governo, certo? Falou, olha, cê tem razão, nós temos coisas, simplesmente ainda tava dizendo a pouco, recebi ontem do meu telefone aqui, eh, um xingamento de uma pessoa que não se identificou a princípio, mas depois descobri, era o prefeito lá de Nova Chavantina. Provavelmente é um dos que tá levando vantagem, quer dizer, aí já meteu um xingamento em mim, mas isso aí é, faz parte da vida, não tem nada, xingamento eu vou responder, sabe o que que é? Pra ele? É colocando a coisa como deve ser, ele não vai levar vantagem, se é que levou vantagem pelo nervosismo dele, deve ter levado vantagem que eu ainda não vi, a vantagem que ele levou ele não vai levar, e ninguém vai levar porque é impossível, eu quero dizer o seguinte, se a Assembleia Legislativa não revogar, eu sou o primeiro a bancar advogado para que os municípios entram, cê tá entendendo, e nós vamos sem dúvida buscar a justiça. Qual que é o trâmite dentro da Assembleia agora, deputado? Ah, agora o projeto vai pra comissão e aí volta o plenário pra revogar, mas eu eu senti assim. Há uma disposição nesse sentido? Não, eu senti um coração, todos foram pecos de surpresa, os deputados. Ah, e e quem que liderou esse esse processo? Como que foi feito isso? Parece que foi deputado nininho, mas parece que tem uma técnica do poder executivo. Exatamente, o que aconteceu, tem uma senhora lá no planejamento, que eu até não recordo o nome, se não falaria o nome, que não tem do que esconder, um dia eu liguei pra ela falando, olha, não, isso aí já foi discutido, o senhor é que tipo assim, eu que ainda, o senhor é que tá por fora, o senhor não tá trabalhando aí e tal, mas isso aqui já foi discutido, e muito, mentira, ela é por sinal bastante arrogante, cê tá entendendo? Às vezes dá esse tipo de pessoa, e ela foi uma das que traçou, inclusive, é, acho que foi em Santo Antônio Levejé, sabe o que que eles fizeram? A greba de índios, deixaram pra Santo Antônio, pegaram, recortaram, fizeram, ó, e tal, o índio, cê cuida, né? Que é que é sempre um probleminha a mais, né? Então, cê cuida, então, porra, eu não sei, de onde nasceu alguém, alguém, algum político, fez algum trabalho na Secretaria de Planejamento e entrou todo mundo junto, na, na coisa, ó, tá tudo ok, já conversei com o prefeito senador Antero, com o prefeito Atelma, com o prefeito Valdizinho de Santo Antônio, eles concordaram, ah, se concordou, tudo bem, é como disse, tem um pedaço de Santo Antônio, por exemplo, tá aqui dentro de Campo Verde, o próprio Valdizinho falou, isso não é justo não ser de Campo Verde, tem que ser de Campo Verde, isso é, é justo, então, mas quem tem que discutir, isso são os municípios, a população, aí tá assim, não, eu, ó, minha fazenda, eu pretendo que ela seja agora, a partir de agora, de Nova Biratã, não mais de Paranatinga. Paranatinga, tomar logo setenta quilômetros do município, setenta, e deram um corte, levaram pra Nova Biratã. Ah, mas Nova Biratã, que planta soja e tal, é a única área também de soja de Paranatinga, Paranatinga é outro lugar que as terras é mais, é, na, na área. Montanhosa. Da pecuária e tal. Então, assim, foi um absurdo, do absurdo, do absurdo. Se tem um absurdo aqui no Estado, que nós cometemos, foi esse aí. Tá, agora, deputado, tem a questão do bom senso, tem a questão do não senso. Certo. O deputado Guilherme Aluf tem uma entrevista agora aqui, o repórter Paulo Coelho, é, identificou, que foi publicado no Diário Oficial Eletrônico, a Assembleia criando uma comissão, não é que decidiu nada, não, mas criando uma comissão para estudar a implantação do décimo terceiro salário para os deputados. O que eu quero saber é o seguinte, se é hora de estudar isso, no momento em que a Assembleia vai votar a contenção de gastos, que vai congelar salário, que não vai dar RGA, aí a Assembleia anuncia, não, nós não vamos dar RGA pro servidor, mas vamos criar aqui um décimo terceiro salário, porque a Assembleia diz que vai estudar, se é legal, é legal, o Supremo já disse que é legal, pode dar. E se tem verbo orçamentária? Tem verbo orçamentária. Tá sobrando. A Assembleia tem dinheiro sobrando. É, vai dar. Agora, a sinalização pra sociedade, é pro trabalho donado e pra Assembleia, vamos criar aqui o décimo terceiro salário. Aí não é só décimo terceiro salário, não, Ateira, e a bônus de férias também. Ah, é, e a bônus de férias. Bom, senador, eu quero dizer que, primeiro, o momento não é oportuno, certo? Pra se tratar desse assunto. Segundo, eu ainda me refiro ao seguinte, é lei, é lei, então se criasse, não precisava comissão, não precisava nada e tal, tal, mas não é momento. Até porque eu quero dizer que a gente tem falado lá na Assembleia e eu tenho escutado, que eu não participo da questão financeira, não sei como é que tá, que a Assembleia Legislativa tem, inclusive, uma sobra muito grande, sempre escutei nesse ano todo falando que ia devolver cem milhões pro governo, porque sobrou, que eu escuto, dos próprios colegas deputados que fazem parte da mesa anterior. Então, eu queria aqui sugerir, esses dias surgiu um lá dizendo o seguinte, é, porque quando, senador Anteno, essa Assembleia Legislativa que eu tive a felicidade de ser um projeto meu, na ocasião, disse que tava super faturada, falou, tá super faturada, porque tá super faturada e tal, e na época ia ficar, participaram na época mais de trinta empresas, as melhores empresas participaram, tanto que eu cheguei a vir na rádio e dizer, se tem alguém que faz mais barato, eu tiro de quem ganhou, se tem alguém que faz até dado, ainda levanta busto, tem problema, eu quero que faça, bom, na época lá, vamos dizer, eu não me lembro os números certos, mas ficaria em dezessete milhões, já se gastou na Assembleia, com as construções, com tudo da Assembleia, cinquenta, certo? Vamos supor, faz aqui, faz ali. Tudo bem, deputado, teve a correção, teve não sei o que, tudo bem. Aí agora, deparei agora, esse tempo pra trás, dizendo que com esse dinheiro, ora, da economia da Assembleia, do Odessa, porque lá chega, ia se fazer mais um andar na Assembleia. E mais estacionamento. Não sei o que que era, um lá falou até em restaurante, lá tem um restaurante que não funciona, disse que ia fazer um grande agora. Eu sou contra, 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 o que que eu sou a favor? O que que eu sou a favor? Pega-se o dinheiro que tá lá, governador, estamos devolvendo o dinheiro e o senhor agora direciona e divide para os vinte e quatro deputados, para que o deputado faça para os seus municípios, cê tá entendendo? Eh, dirija, não é, dá o dinheiro pro deputado. Impositivo, né? É, é uma emenda, vamos dizer que vai ter pro deputado levar na saúde. É, levar na saúde, primeiro que dá mais força política pra gente, certo? Cê vai no teu município, é mais quatorze UTIs, é mais ambulância, é mais caminhão pra estrada, é mais carteira pra guris sentar na aula, muito mais importante, tanto politicamente para os deputados, como pra sociedade, para Mato Grosso, que é que Mato Grosso quer saber de mais um andar na Assembleia Legislativa. Nesse momento, Antônio, só pra você ter uma ideia, a gente tem que sempre basear nos banqueiros, os banqueiros mandaram fechar todas as agências, né? Que tá trabalhando hoje assim, é, num, num, num cubículo, que o momento é de, de, de contenção, aí tá nós ampliando, vamos fazer mais um andar aqui, é, porque vai estudar, não sei o que, vai estudar na universidade, tá tendo lotado de universidade, sala de aula aí, né? Não é, lugar de universidade. Então, eu quero dizer assim, sou contra, sou contra qualquer atitude, inclusive, essa que hora cê diz, até porque vai, é, confrontar no momento que nós estamos dizendo, olha, não tem recurso pra dar o RGA que hoje, o, o servidor deseja, é, e etc, e etc, certo? Aí não, mas tem recurso pra isso. Apesar que uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, vamos dizer, é o do Odesso, mas tem uma palavra chamada bom senso, certo? Bom senso. Então, não é justo que nós, parlamentares, estejamos lá no plenário, pedindo pra votar um projeto que vai fazer acontecer, fazer acontecer, pra dar mais economia pro Estado, e de repente, olha, mas nós aqui, levamos vida bilionária, que vai ter o dez terceiro, décimo quarto, isso, aquilo, aquilo, eu, eu chego, eu, eu, eu falo porque eu sou sincero, se for lá no colégio de lida, eu sou contra também, não é só aqui, eu não tô jogando pro povo ali, aí não gosto nem de discutir esse tipo de assunto, mas se for lá, eu falo, ó, pessoal, por favor, né? Não é por causa de mais quinze mil, é muito dinheiro, é muito dinheiro, certo? Pessoa aí ganha mil aí na iniciativa aí, trabalhando como, é, na iniciativa aí, tal, privada, ou mesmo coisa, é muito dinheiro, mas não é, pra que fazer isso? Não é um momento, sou contra, e o dinheiro da assembleia, que segundo, até, eu brinco às vezes, porque tem uma história, olha, tem no caixa cento e quarenta milhões, de vira e mexe, fala esse assunto, falei, a hora dessa, o ladrão vai entrar aqui na assembleia, pegar nós tudo, levar pra uma sala aí, certo? Falar, ou nós matamos seis, ou cês pegam esse cento e quarenta milhões, onde é que tá esse dinheiro? Porque é uma conversa que tem esse dinheiro no banco, aí não sei se tem no banco, se tem com o doutor Pedro, lá no governo, onde é que tá, mas vira e mexe, se fala de uma economia de cento e tantos milhões, falei, nós somos a primeira casa avisada, a nível nacional, cê tá entendendo, de vir uma gangue muito grande aqui, e falar, olha, lugar de assaltar é onde tem cento e quarenta milhões no banco, certo que é na assembleia? Quase um banco central. Mas não é? Um banco central com muito mais facilidade, porque eu não quero morrer, chegar lá, eu falo, moço, o banco é pra frente, anda pra uns dez metros aí, que o senhor vai dar de cara com o banco, se é que tá aí dentro deste ano. Então, assim, parar de falasca, de conversa, de papo furado, e chegar aí o seguinte, pegar agora, uma, entrou a nova, eh, mesa diretora, então nós temos que pegar agora e falar, ó, é isso, 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 isso. É igual, por exemplo, eu sugeri lá, a imprensa, por um motivo ou outro, ficou lá devendo pra imprensa não sei quanto. Os senhores aqui é da imprensa, sabe perfeitamente, deve ter lá também um respingo, é todo mundo tem. Então, eu até falei com o presidente, botei, falei, presidente, ou se eu fosse o senhor, eu fazia diferente. Eu pegava tudo que o pessoal tem, vamos chamar de resta a pagar, certo? Que de mesa. Até porque é documentado. Não, não, tudo correto, eu sei que tá correto, mas vamos chamar de resta a pagar, certo? Eu colocaria do outro lado do rio, não que não vá pagar, mas pra mostrar que o senhor daqui pra frente vai combinar de pagar dia trinta, certo? E aí vai conversando com cada veículo, individualmente, com o saldo que tem. Falei, porque se o senhor catar o saldo, o cara tem lá duzentos, e o senhor combinou a partir de agora cinquenta, ele vai somar o duzentos com cinquenta e o senhor é devedor, você fala, mas a assembleia não me paga, me deram setenta mil, mas eu tenho duzentos lá, eu tenho não sei, não. Mostrar daqui pra frente que a coisa se aprumou. E aí chama os veículos, parcela, faz, fala, ó, isso aqui eu vou fazer diferente. Se não. Mas aqui, tem cento e quarenta milhão lá, a dívida total da assembleia é dez milhão com tudo. Vamos parar com esse negócio aí? Não, não. Não é, não é, não, eu vou te falar. Não, 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 mas o parcelado da empresa. Falou o Mauro Camargo agora como um dono. Vamos conversar sério esse treino. Não, Mauro, mas não é isso, eu quero falar, eu vou falar as palavras deles, não é a falta do dinheiro. Segundo eles, foi feito um TAC com o Ministério Público, que se pode gastar somente vinte e sete milhões com a empresa. Ah, então chama o Ministério Público pra administrar a assembleia. É, 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 é o que eu tô falando, aí fez. É, deputado, nós temos um minuto, é, muito obrigado pela entrevista e qual que é o projeto do senhor pra próxima eleição? O senhor vai ser candidato estadual, federal, senador, governador, como é que vai ser Gilmar Fabres em dois mil e dezoito? Ou não tem esse projeto definido ainda? Não, tá definido. Eu, se o povo me aceitar e Deus me ajudar, me der saúde, eu quero ir à reeleição, porque na verdade, senador Antero, eu quero dizer o seguinte, eu passei uma fase da minha vida aí, entristecido, não por nada, porque chegou uma hora, às vezes, na vida da gente, que a gente tem, comecei com o gás todo lá, vinte e tantos anos atrás, depois deu um, um, assim, um, e agora voltei, parece que tô com, com o começo, feliz, atendendo o prefeito, resolvendo os problemas, então, eu se o povo me aceitar de novo, se os meus amigos, enfim, se eu tiver com saúde, eu quero ir à reeleição. E quero até aqui dizer que Mato Grosso precisa do senhor em Brasília. Então, o senhor se prepara aí, pra ser federal, senador, prepara seu, seu nome aí, pra emprestar, porque eu sei o trabalho que o senhor fez em Brasília e sempre foi uma pessoa admirável e agora nada mais justo do que voltar também, você também passou talvez por uma fase de meio desânimo e tá, agora tá na hora da gente, vamos dizer, pegar um ano, porque o Brasil precisa, não adianta cê pensar que é de duas, uma, ou nós mudamos desse país, ou temos que ajudar a construir, não adianta só criticar. Esses dias, por exemplo, eu vi uma pessoa falando, eu não voto em ninguém, eu dá teno, eu não voto em ninguém, mas o prefeito, eu se fosse prefeito, falava, o senhor não tem direito de falar nada. O senhor diz que não vota. Então é isso, tô aguardando o senhor aí também, que eu espero que o senhor coloque seu nome, conte com nosso apoio, certo? Que o senhor vai fazer muito bem a Mato Grosso. Muito obrigado a entrevista do deputado Gilmar Fábio.